Um carro de passeio bateu na parede de uma casa após o sistema de freios falhar, né? Olha lá! Gente do céu! Olha lá! O caso foi registrado num bairro esplanado, em Caratinga, na tarde dessa segunda-feira. Que perigo, hein? Que perigo! Falhou o freio? É, vou ver com o Tomás aqui pra saber se tem alguém ferido, o que aconteceu. Ô, Tomás, pela imagem ali, bastante estrago. Boa tarde pra você! Ô, Nico, você viu aí a confusão? Que coisa, né? Infelizmente, né? Esse motorista aí teve essa má sorte, mas felizmente ele não feriu ninguém, porque essa rua é bastante movimentada lá no bairro esplanado, em Caratinga, Nico. E é a rua Francisco Vitor de Assis, também conhecida como a Rua dos Cavacos, lá na cidade. Informação do motorista é que ele estava descendo um trecho de terra quando ele perdeu, ele foi e precisou acionar os freios, né? Aí, aquele susto que dá, vai lá no peito da gente, você aperta e só dá o vácuo, né? Do freio. Ele aí perdeu o controle da direção, Nico, e só pediu a Deus pra não machucar ninguém. Mas, infelizmente, a passageira que estava no banco de trás, ela teve um corte bem superficial na boca, não precisou de ser levada para o hospital, né? Ainda bem, ele atingiu apenas esse muro aí da casa, também um portão. Aí você vê ali, ó, o lado do carro, né? Onde está o paralama do lado direito. Foi destruído juntamente com a roda, só danos materiais. Um perigo danado que levou um susto muito grande também para os moradores lá da Rua Francisco Vitor de Assis, também conhecido como Rua dos Cavacos, lá em Caratinga. O motorista aí agora só vai arcar com os prejuízos, né? Da casa e do carro dele. Tomara que tenha seguro, né? Um seguro aí nessa hora ajuda bastante, porque o dinheiro está difícil, viu, Nico? É, mas dependendo do ano do carro, eles não fazem seguro não, viu, Tomás? Na hora que o motorista pisa aqui no pedal do freio, rapaz, que você escuta o barulho batendo lá na lata, o Tomás retratou o sentimento. O aperto que dá no peito, eu vou te contar um negócio, hein? O carro já perdeu o freio comigo na Rua Caratinga, lá no Carapina. Dá uma picapinha da Fitch. Ué, eu sambei lá no barranco. Era do amigo meu, estourou a roda da frente lá. O amigo meu falou, você estragou meu carro todo. Ele falou, você queria que eu fizesse o quê? Ué, o Tomás, o Tomás, já aconteceu com você também? Rapaz, eu estava passando um trecho da Ibituruna com a minha família e o carro faltou freio. Foi Deus, viu? Foi Deus. Eu consegui desligar, ligá-lo de novo e funcionou o sistema de freio. Mas dá essa dor realmente no peito. Dá um amarrado aqui, não dá abertão na gente assim? Dá. Parece que tem alguém apertando a rama assim, ó. E agora? O que eu vou fazer? Parece até o Safena tá chegando. E esse caso meu é aquela picapinha antiga da Fitch, que é pequenininha, que é budoguinho. E o rapaz, quando acabava a gasolina, ele me deu o carro sem combustível. Quando acabava o combustível, acabava o freio. Já viu um trem desse? Não, você falhou o motor ali, o hidrováculo não funciona mais. Aí a minha cunhada que mora em frente, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? O que eu pisei aqui, o negócio, eu ia cumprimentar a minha cunhada. Meu pé foi lá na tábua, eu joguei ele pra cima. Meu amigo, você estragou meu carro. Fiz noz a um, rapaz. Você tem que celebrar a Deus que eu tô vivo e não aconteceu nada. O trem foi tão feio nesse caso que o Tomás tá contando ali, ó, que eu não identifiquei que modelo de carro é aquele. Arrebentou a frente toda. Cruz credo. Mas a gente podia tá falando aqui de um problema maior. Já pensou? Todo mundo sentado ali na porta, batendo papo, tocando violão, verso de feriado. Vem o carro e leva todo mundo. Não foi o caso aí, graças a Deus. Obrigado a Roberto Tomás. Tá trabalhando bem na terça-feira, hein, Tomás? Deus te abençoe. Daqui a pouco você tá de volta. É, ele tá lá, todo feliz. O povo trabalha uma alegria aqui de terça-feira.